James Goal é um profeta muito reconhecido e ele nos dá cinco pontos sobre como ele acredita que atravessamos para uma nova era através da porta em 2024. Eu tenho um grupo de profetas sazonados, que tem décadas de ministério profético, preciso, que eu acompanho, que gosto de ouvir, porque Deus nos fala pelos profetas, crede nos vossos profetas e prosperareis, em que você sabe que as profecias são precisas, que se cumprem e que concordam um com o outro. E James Goal, e gosto muito dele porque além disso ele é profundo, a origem dele é batista. Então, às vezes vem de um fundamento sólido da palavra e a gente se identifica um pouquinho. Mas, tem um ministério interessante. E eu vou trabalhar os cinco pontos que ele apresentou em um podcast, ampliando evidentemente. Mas, antes de entrar, temos que entender algo. No Salmo 24, que é o Salmo do ano, há dois versículos importantes para nós. Porque o avivamento não virá sem a purificação. Vamos ler? Quem pode subir ao monte de Havé? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega a mentira, nem age com falsidade. Muito importante. Quais são os pontos que ele apresenta? Então, vamos ler aqui os pontinhos, porque esses pontos que ele deu, eu ouvi muitos profetas falando a mesma coisa. Então, vamos estar aqui na palavra profeta. Primeiro, leia. O avivamento do Salmo 24 começou com a limpeza da casa do Pai. Uau! Muito sério. Muito sério, porque a gente começou a ver pessoas de grande influência, mas que tinham a vida oculta, dupla e os problemas vindo à tona. O duplo pradão de vida e a corrupção, esta é a palavra profética, estarão sendo expostos. Acho que já falei sobre isso no ano passado. Mas, como diz, é um período. Nunca é só aquele período. Este é um sinal de um novo começo. Segundo ponto, leia. Sempre que estiver amarelo, você vai ler. É hora de os mordecai, ou mardoqueus, dos tempos modernos, se levantarem e prepararem as estérias corporativas para os seus compromissos perante o rei. Não vou elaborar aqui agora. Vou elaborar mais tarde. Noutra mensagem, não hoje. Estamos a entrar num momento de crise em que a igreja gentia carregará o povo judeu sobre seus ombros. Ouvi vários profetas falarem sobre isso, sobretudo, fundador de Descente. Terceiro. Estamos num ponto estratégico onde a cultura do medo irá colidir com a autêntica cultura da fé. Maravilha, não? Esta é a batalha da linha de frente dos nossos dias. Quarta palavra, é hora de intercessores que fazem histórias como Hills Hawes surgirem com o poder e a graça da intervenção em crise. Intercessores que mudam a história, que impedem guerras. Quem não conhece a história de Hills Hawes, o intercessor, leia. Eu procurei para ver se ainda tem, lá pelo menos na estante. Você vai encontrar inclusive PDF, porque é tremenda a experiência dele. Como Deus o colocou em lugares de intercessão. E eu até procurando o intercessor, encontrei um de James Cole em português. Encomendei imediatamente, chegou no dia seguinte. O intercessor profético. Ainda não li? O intercessor profético. Mas sei que a matéria é boa, porque quem recomenda aqui. Cindy Jacobs e outros. Mike Bill, com esse gente toda da linha de frente da guerra. Eu já sei que é muito bom. Os intercessores proféticos. Porque James Cole é um intercessor profético. Entendeu? Então, é uma palavra. Deus quer levantar esse tipo que muda a história de uma nação. Sim, guerreiros intercessores devem surgir em nome de Jesus. Cada um desses pontos proféticos são como ondas do mar. Que se sobrepõem umas às outras. Onde um começa e o outro termina. Não há demarcação clara, mas isso nos leva ao quinto ponto. E você vai gostar do quinto. Repousa. Relaxa. Diga ao vizinho, relaxa irmão. Em um período de tempo em que o caos parece ser a norma. Considere. Leia. O nível em que você descansa. É o nível em que você trava uma guerra espiritual eficaz. A sua altitude determinará a sua atitude. O que por sua vez terá impacto na sua presença pacífica. E três palavras ressoam. Percepção, projeção e presença. Porque nessa guerra você vai saber que maior é aquele que está em nós. Do que aquele que está no mundo. E a percepção interior de quem é Cristo em nós. Projetará de nós a presença do Todo-Poderoso. E descansaremos. Nesta postura. E nesta posição. Então, antes de entrar no assunto que vamos tratar hoje. Vamos fazer esta oração. Leia a oração. Deus, Pai. Acredito que estamos atravessando o limiar para uma nova era. Através de novas portas. Desejo cultivar um coração para a Tua presença brilhante. Consome-me com o Teu Espírito Santo. Assume o controle da minha vida. E faz de mim tudo o que desejas que eu seja em Cristo Jesus. Enche-me com a presença e o poder do Teu Espírito mais uma vez. Eu escolho, pela graça de Deus, ser um porteiro da Tua presença. E ser um vigia nos muros da minha família, bairro, cidade e nação. Quero ver Teus propósitos proféticos se cumprirem em minha geração. Por amor de Jesus Cristo. Amém. E amém, queridos.